Boa tarde pessoal, aqui quem vos fala Lucas Gomes Arcanjo, policial civil de Minas Gerais, investigador de polícia. Eu vou ler pra você só um pedacinho do poema do Rui Barbosa, Sinto Vergonha de Mim. Só pra começar, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a justiça, de tanto ver adigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Gente, eu queria dizer pra vocês que é um absurdo o que vocês estão tentando fazer, tentando colocar Aécio Neves pra presidente. Esse cara é um bandido, é um playboy, viciado, noiado, notoriamente conhecido, que beneficia tráfico de droga, amigo de Perrella e companhia, que está envolvido com tráfico de droga em Minas Gerais, que amordaça a imprensa de Minas Gerais, que amordaça nós policiais, que prejudicou milhares de famílias, de professores. E vocês querem transformar esse cara em presidente? Aonde vocês estão com a cabeça? Eu denunciei esse pilantra, esse bandido de carteirinha, várias vezes por beneficiar empresas particulares usando o Detran. Lavagem de dinheiro no Detran, transformou o Detran em uma máquina de lavagem de dinheiro. E colocou uma cúpula na polícia civil. Uma cúpula completamente corrupta. De coluio com toda essa movimentação bandida. E ainda o Ministério Público. Você viu algum dos mensaleiros do PSDB sendo julgados, sendo condenados aqui? Não, vocês não viram, porque não houve, só foram condenados do PT. Até o Clésio Andrade, o processo dele está vindo para cá, para continuar a impunidade, porque o Clésio é da corja do PSDB, é da quadrilha do Aécio Neves. Eu denunciei e quase morri. Aqui está a prova. Eles quase me mataram por quatro vezes por denunciar e provar, levar provas. Provas que eu publiquei na minha página no Facebook. As provas estão lá, continuam lá para quem quiser ler. Então, gente, pelo amor de Deus, esse cara é um bandido. Que moral nós teremos depois policiais de lutar contra o tráfico, de prender qualquer pessoa por uso ou porte de cocaína, sem que o nosso presidente é um notório usuário de cocaína e alimentador do tráfico de drogas? Que moral nós teremos? Nós vamos perder a moral com a bandidagem? É isso que vocês querem da polícia? É assim que vocês querem o seu país? Uma corrupção desenfreada? E aí, a próxima vítima vai ser você. Pense bem nisso. E policiais que votam em Aécio devem ser muito estúpidos. Para prender pobre preto é fácil, né? Agora, prender um Aécio Neves envolvido, um perrela? Não, não consegue. Então, quer dizer, é borra-bota para prender os grandes bandidos? E é o fodão para prender o negro pobre, né? É assim que é? Pois pensa bem, pessoal. Vocês estão colocando um bandido de carteirinha no poder. Me ajuda a acabar com isso, porque esse cara deveria estar preso. E deveria estar preso. 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 Preso.